Mais uma edição do Projeto 22, incansavelmente eu tenho dito aqui que realmente é um projeto e 2022 tem sido um projeto. Esse ano de 2022, se fosse possível materializar em alguma coisa material, eu diria que tem sido um filtro daqueles que vai filtrando as sujeiras, vai passando lá o que é bom e vai passando o que é bom. E Deus nos ajude. E no ano eleitoral, o povo brasileiro vai escolher, naturalmente, o presidente da república, se fica lá quem está ou vai vir outro que entenda o povo deve estar. Os deputados federais também vão passar por uma reciclagem lá no Congresso. Não é bem essa palavra, na verdade vai haver lá as cadeiras. Vai ser eleito um, vai ser o outro e aqui no Estado é a mesma coisa. Temos eleição para governador, temos eleição para deputado estadual. E está conosco mais um pré-candidato a deputado no Rio Grande do Sul, que é o deputado Neri, o carteiro de Caxias do Sul. O deputado Neri tem uma trajetória muito interessante. O deputado Neri saiu lá do lugarzinho onde nasceu, tem muito disso na Serra Gaúcha. O cara é nascido ali, naquele cantinho, passa lá com a família e daqui a pouco vai lá para a cidade grande, antes de tudo, e vai indo. E o deputado Neri aqui é um concursado dos Correios e Telégrafos. Você que está em casa mais jovem, não sabe o que é Telégrafo. Mas eu, no meu tempo, não é? Eu tenho Telégrafo ainda. E o deputado Neri era aquele cidadão que andava com aquela roupa, que quando chega no portão da casa da gente, o cachorro, não sei o que pensa o cachorro do carteiro, aliás, carteiro, já é. O cachorro votasse e só cachorro votasse, carteiro não se elegia, porque é um pavor. Mas brincadeiras à parte, está aqui o deputado Neri Carteiro, que é deputado pelo PSDB e agora está na sua pré-campanha, é pré-candidato à reeleição. Seja bem-vindo ao projeto Jardim. Obrigado, Claudio. Um prazer enorme poder estar aqui conversando contigo, né? E tendo essa oportunidade de bater um papo contigo, né? Nos apresentar e também nos apresentar para todos que nos acompanham aí, né? Como tu bem colocou, eu sou natural de Bom Jesus, né? Minha família mora em Bom Jesus, cidade fria, né? Mas vim para Caxias do Sul em 1998, onde que fico, fui carteiro por 15 anos, por isso Neri o carteiro. Cara, esse carteiro lá em Caxias do Sul é uma coisa incrível, porque a cidade é assim, né? É, muito bom. É, é um atleta. É uma cidade de muitos relevos. Caxias nunca teve aquelas bicicletas no Correio, né? Não, lá no Correio. O cara tinha que andar com a bicicleta. O sistema da bicicleta. Mas trabalhei lá, Claudio, por 15 anos, né? Antes disso, na minha vida, eu fui seminarista também, sempre tive uma formação cristã muito forte. Por bem pouco que o senhor não abraçou o sacerdócio. Mas, enfim, em 98 fui para Caxias, né? Onde que trabalhei por 15 anos como carteiro. Num determinado período desses 15 anos, também eu trabalhava das 7 da manhã às 5 da tarde na empresa Correios. Por isso, Neri o carteiro. Eu realmente era carteiro. E à noite, das 6 até a meia-noite, eu trabalhava na empresa de transporte público da cidade, Visat, né? Então, minha jornada de trabalho iniciaia na manhã e até a meia-noite, né? Eu iniciei de operador de sistemas, o querido cobrador do ônibus, né? E depois fiz a escolinha dentro da própria empresa e me tornei motorista da empresa. O senhor está na rua entregando a carta naquela lomba, mas agora de noite eu me vi. Falou que você tem ônibus aqui? Isso, bem por aí. Então, né, Cláudio... E de uma coisa, não interrompido e já fazendo isso, dizia um apresentador da antiga, um candidato a sacerdote, o senhor, de lá de Bom Jesus, naturalmente é uma colônia italiana, é um reduto italiano, a região italiana, né? E aí o senhor vai nos Correios, o senhor se candidata ao cargo da vereança e faz essa trajetória toda e chega na Assembleia Legislativa do Estado. Verdade, Cláudio. Quando eu cheguei em Caxias em 98, eu não conhecia uma pessoa. Claro. Era muito jovem ainda. Vindo de uma cidade menor. Mas como eu disse antes, né, eu trabalhava durante a semana e pelo fato de que eu tive uma formação cristã muito voltada pelo social, né, aos finais de semana eu sempre estava envolvido com projetos sociais, projetos para ajudar crianças, idosos, né, almoços para arrecadar fundos, para ajudar pessoas com causas de saúde, sempre muito envolvido. E aí, até que em 2012, me convidaram para concorrer a vereadora em Caxias do Sul. Confesso que, a primeiro momento, eu nem queria me envolver, né, mas depois fiquei refletindo, comecei a participar das reuniões e digo, não adianta também eu ficar reclamando e não tentar fazer a minha parte, né? Eu acho que uma pessoa me disse assim, né, tu já ajuda tantas pessoas e eu acho que através da política tu poderia ajudar mais ainda. E aí, eu aceitei o desafio em 2012, concorri a vereadora em Caxias do Sul, segunda maior cidade do estado e fui eleito com 2.800 votos. Foi muito, meu mandato foi muito marcado, Cláudio, porque eu adaptei uma metodologia de trabalho que eu personalizei uma van, né, e formei nela um gabinete móvel. Então, ao invés de eu trabalhar apenas na Câmara de Vereadores, atendendo as pessoas, eu trabalhava em todas as comunidades, né, sempre próximo, sempre visível, sempre buscando os problemas nas mais diversas comunidades e tentando resolver lá com o prefeito, lá com o secretariado. E o nosso trabalho me tornou, em 2016, o vereador mais votado de Caxias, onde foi a reeleição, né, com 6.229 votos. É muito marcado por essa proximidade das pessoas, dos seus problemas e sempre buscando ajudar, né, sempre mantendo o social. O senhor ingressa na política lá em Caxias do Sul e fez uma travessia, né, e aí chega na Assembleia. O senhor esteve nesse mandato que o senhor está agora prestes a ampliar, está pré-candidato ou próximo, na posição confortável de ser governo. Por isso que eu vou lhe fazer essa pergunta. Na confortável posição de ser governo, fica mais fácil tocar as coisas? O que este governo, o que essa legislatura que o senhor está cumprindo agora fez, não é? Perguntando para quem legislou com o governo. Era mesmo isso? Era o que dava para fazer e não tinha conversa? Sim, nós tivemos um mandato desafiador. É isso. Um mandato que quando eu fui eleito em 2018, como também... O senhor entra junto com o governador Eduardo. E nos primeiros dias de mandato, ele já abre para nós o livro do Estado, né, com as contas, com as finanças, um Estado amplamente deficitário, onde fazia, em alguns municípios, já estava quase um ano sem mandar recursos para os hospitais, nossas estradas, buraco, muitas escolas, e ainda temos muito por fazer, né, mas onde a gente deveria estar debatendo metodologia de ensino, estamos debatendo estrutura, telhado, telhado caindo, né. Enfim, ele abriu o livro, né, o servidor público já há 60 dias sem conseguir ganhar seu salário em dia. Isso sim é muito desumano de chegar, ter que chegar no final do mês e ter que ir lá no banco, ter que fazer empréstimo do teu próprio salário, né. Já há cinco, seis anos... E esse aí era o banco que fazia isso, né. Há cinco, seis anos sem reajuste no seu salário, né. Então, tivemos que fazer algumas reformas estruturais, trabalhamos a questão das reformas, privatizações de empresas que lá atrás já contribuíram muito para o desenvolvimento do nosso Estado, mas, nesse momento, não estavam contribuindo, como o caso da questão da CE, que dava um prejuízo mensal de 112 milhões por mês, né, 112 milhões por mês, então, o caminho foi a privatização. De membro do governo, e esse negócio da CE é um tiroteio no Rio Grande, que a gauchada aqui, uma bilheta, né, é um tiroteio no Rio Grande, desde o primeiro dia que o governador disse, vamos, a CE é assunto encerrado. Aí, quem diga, eu também acho que o Estado não, enfim, é a minha opinião, não tem que ter esse tipo de coisa, mas a CE já não era lucrativa há muitos anos. E o que levou a CE a isso? Foram gastos de governos passados desordenadamente? Foi transferência de verba da CE para outras áreas para tapar os buracos do governo? Ou foram altos salários da CE? Ou porque, aí sim, o senhor como deputado, o senhor que já foi salário de uma estatal, o grande problema da estatal não é aquela coisa de apertar o governante, escuta, bota o meu, bota lá o, esse cara que trabalhou muito por a gente lá para administrar, e aí, é um desastre? Tem tudo isso junto? Infelizmente, de tudo pouco, mas a gente teve uma percepção, quando chegou, tu imagina, 82% do recurso público que se entra no Estado, se entrava no Estado, com o dinheiro de muito imposto que é pago pelo cidadão, era só para pagar por jornalismo público, né, E aí entra a parte que tu falou, né, em pedaço de alguns ganhando pouco e outros ganhando alto salário, né, então, essa situação, e eu digo sempre, a culpa não é do servidor público, eu também sou servidor público, né, mas sim de agentes políticos que lá atrás trataram com o recurso público, né, a gestão do recurso público com tamanha irresponsabilidade, muitas vezes pensando no eu, na minha eleição, na minha reeleição, né, mas não pensava realmente em fazer gestão responsável com o dinheiro público, então nós tivemos essa missão, né, muitas vezes impopular, mas nós precisávamos fazer as reformas, e o fruto já está vindo, Cláudio, né, hoje nós temos um Estado mais enxuto, onde que o servidor que estava há 60 dias sem receber o seu salário em dia, hoje recebe seu salário em dia, né, há muito tempo, não acontecia isso, teve até o seu 13º salário antecipado, nem eles acreditavam, e agora esse ano, né, a gente aprovou reajuste para o servidor público, claro, Cláudio, que ainda precisamos avançar em muitas pautas, né, mas eu acho que foi dado um pontapé com responsabilidade, né, e agora precisamos dar sequência, claro que a gente vai continuar debatendo o magistério, vai continuar debatendo a vida do servidor da segurança, da saúde, de todas as áreas, mas a gente tem que trabalhar para que ali na frente a gente possa fazer um plano, um plano, né, onde que aqueles que ganham menos possam ser mais valorizados, e aquele que ganha mais, né, ele possa ir se investindo para que fique adequado para todo mundo, né. O senhor como deputado já fazia isso, o senhor foi eleito deputado lá no Caxias do Sul, e desceu para o entorno, para a Serra, para o litoral aqui, para os 23 municípios, e me diga, agora como pré-candidato, o senhor, como é que o senhor tem visto principalmente a educação, essa questão dos colégios estaduais da região da Amine Norte, aqui dos 23 municípios do litoral, mais a sua serra lá, eu sei que lá na serra a coisa é pegada, e que leva, né, sempre botaram muito dinheiro, mesmo porque as regiões são menores, e tem um, parece que um método, né, mais tranquilo, as escolas, mas aqui no nosso litoral, aqui embaixo, realmente as escolas estaduais não estão temporariamente estragadas, não é nada disso, mas mais escolas manutenção do que aquelas que aí estão, e governos passados que parecem que não enxergavam elas. É como eu disse antes, né, Claudio, acho que essas reformas, os investimentos, né, infraestrutura, na educação, na saúde, na segurança do nosso estado, mas, claro, o problema, ele é de muitos anos, não se resolve do dia para a noite, né, então acho que tem muito para se avançar, e a questão da educação é como eu te disse antes, é uma das pautas que eu trabalho muito também, né, e a gente visita muitas escolas, e o que a gente percebe aí é que os nossos queridos professores, direção comunitária escolar, eles têm trabalhado muito, né, mas eles ainda precisam de apoio, precisam de suporte, né, porque o que tu lamentavelmente vê por aí é a questão das estruturas. Eu tenho um projeto, Claudio, avisando a questão da educação, que possibilita, que eu apresentei na Assembleia Legislativa esse projeto, que possibilita uma parceria público-privada, né, entre as escolas e o setor privado, né, o que é esse projeto, tipo assim, por exemplo, tu tem uma empresa, tá, e lá em determinado bairro tem uma escola, tu vai alugar, daqui a pouco, aquele muro que está ocioso daquela escola para fazer uma publicidade daquela escola. Não pode. Hoje não pode, mas através desse projeto de lei meu, tu vai poder alugar esse espaço, tu vai poder fazer a propaganda da tua empresa lá, e a escola vai se associar com recursos que ela vai recebendo do aluguel ou com material de construção, tinta, para fazer reputas na escola. Hoje, o recurso para as nossas escolas ele é muito pequeno, né, então o pessoal não consegue fazer tudo que precisaria, acredito que através desse meu projeto aqui entre mais um recurso para as nossas escolas, né. Mas é como eu disse antes, né, Cláudio, eu acho que nós temos muito para avançar, ainda mais com a questão do servidor público, fazendo planos de carreira, com a questão do privado, né. Mas eu sou um deputado que eu não tenho bandeira definida, eu acho que todas as pessoas que nos procuram para apresentar algum problema, a gente tenta ajudar na área da educação, da saúde, social, da segurança, da cultura, né. E aonde que a gente não consegue ajudar as pessoas, Cláudio, eu criei também, além do trabalho parlamentar, hoje eu tenho muitos projetos apresentados, poderia falar que tem 28 projetos apresentados, né. O meu trabalho, ele se caracteriza por ser um deputado próximo das comunidades, dos municípios, né, e agregado ao trabalho parlamentar, que é o principal, que é o que realmente muda a vida. Eu tenho algumas ações que eu trouxe para dentro do mandato, né. Por exemplo, eu tenho ainda, continuo com aquela metodologia de trabalho do vereador, Neryl Carteiro, que tinha um gabinete móvel, como deputado, eu ainda tenho. Deputado da Verdade é um vereador maior, né. É, verdade, mas é legislativo igual, né. E eu fico muito no contato com as pessoas, Cláudio. Então, esse gabinete móvel, ele anda pelos municípios, a gente promove ações, né, como além de receber as mandas da comunidade, levar orientação jurídica, receber currículo para fazer encaminhamento para outras empresas, para o CINE, né. Agregado a isso, no gabinete móvel, né, é um veículo personalizado que me torna próximo das pessoas. O político não pode aparecer apenas de quatro em quatro anos. Ele tem que estar todos os dias do seu mandato lutando pelas pessoas, né. E agregado a isso, eu tenho uma ação dentro do meu mandato que faz parceria com os CINES regionais, né. E eu crio grupos de trabalho e coloco lá todas as vagas diárias do CINE, né. Então, a pessoa que vem me pedir ajuda, ah, né, ele como sabe que a gente conhece a gente que precisa conseguir um emprego, né. Principalmente nesse momento que eu posso, a pandemia, a gente coloca essa pessoa dentro do grupo e ela pode acompanhar ali no grupo todo dia as vagas do CINE regional, né. Tem uma outra ação também, Claudio, que eu faço, que é os cursos de elaboração de projetos para captação de recursos, né, onde que, através de um assessor meu, acredito muito na formação das pessoas, a gente leva orientação para as entidades do terceiro setor de como elaborar projetos e onde apresentar esses projetos para fazer com que elas façam a captação de recursos, né, e ajudando na parte de assessoramento, ajudando na parte burocrática de avaliar, avalizar o estatuto, ver se está tudo ok, né, mas também agregado a isso, para o setor privado, né, a gente leva oficinas de orientação para o setor privado, principalmente o pequeno e o médio. Fora o povo! Voltada para as entidades do terceiro setor, né, através do nosso gabinete, que temos hoje uma pessoa especialista nessa área que conhece do assunto de elaborar projetos para captar recursos para as entidades do terceiro setor, nós promovemos oficinas de orientação nos municípios, onde que a gente reúne lá as entidades, né, a gente leva as orientações, como fazer um projeto, a gente identifica elas, onde apresentar os projetos, se depois a gente ainda fica dando um assessoramento, se for necessário, a gente ajuda até a fazer o projeto, porque o que a gente percebe? Nesse meio, né, hoje as pessoas não têm o conhecimento de como elaborar esse projeto e aí não tem apoio nenhum, né. Também, para a iniciativa privada, eu acredito muito em formação, Cláudio, então a gente tenta levar formação para as pessoas, né, e a gente leva a orientação para elas também, para o setor privado, né, principalmente para o pequeno e médio empreendedor, aquele cara que está iniciando um trabalho, montando uma loja, um bazar, enfim, o pequeno e médio empreendedor, a gente leva orientações através da nossa assessoria, hoje montando turmas, né, para levar essas orientações sobre questões como marketing digital, né, sobre empreendedorismo, sobre inovação, visando sim levar uma fomentação da questão da economia, né, ajudando ela como organizar o seu negócio, né, visando fomentar a economia e gerar renda, né. Também temos um trabalho bem importante hoje, Cláudio, que eu gosto de falar porque é uma coisa que eu faço de coração, né, hoje nós temos um grupo de 175 voluntários, através desse grupo que se chama Fazer o Bem Faz Bem, hoje nós organizamos dois eventos beneficientes por mês, cada evento desse, se é um almoço ou um jantar, a gente arrecada em torno de 10, 15 mil reais e todo esse recurso arrecadado, ele é usado para custear o tratamento de saúde de uma pessoa, ou seja, uma pessoa que tem câncer, uma pessoa que tem que comprar uma cadeira de rodas motorizada, uma criança que tem que fazer uma cirurgia, tudo aquilo que a gente não está conseguindo fazer pelo SUS, através desse grupo de voluntários, se chama Fazer o Bem Faz Bem, que hoje eu coordeno, nós organizamos esses eventos que acabam ajudando muitas pessoas. Nesse grupo também, Cláudio, hoje nós estamos iniciando um trabalho nesse grupo de voluntários, uma máquina de fazer fraldas, onde que a gente, através de um almoço beneficente, a gente comprou a máquina, agora compramos matéria-prima, a gente confecciona fraldas geriátricas e quando uma pessoa me procura, que ela está precisando para um idoso, para uma pessoa chamada, a gente faz um encaminhamento para o poder público para que ela possa ganhar as fraldas, mas às vezes leva dois, três, quatro, cinco meses para ela ganhar, então nesse primeiro momento, enquanto ela não ganha, a gente fica dando um suporte com esse material para ela. E também, outra ação importante através desse grupo é que a gente, esse é um trabalho que eu estou iniciando, mas nós temos um espaço que a gente trabalha curso de qualificação mão de obra, trabalhando aquele voluntário que está lá na casa, que era um ótimo carpinteiro, uma ótima manicure, mas que está em casa e que já está aposentado, mas que gostaria de fazer um trabalho social através do voluntário, gostaria de levar uma capacitação que ela possa doar duas horas por semana para ir lá fazer um trabalho voluntário e levar esse curso de profissionalização para jovens, para as mulheres, enfim, para todas as pessoas para que tenha como objetivo a qualificação da mão de obra. Então, são algumas das nossas ações que a gente também trabalha vinculado ao nosso trabalho parlamentar, tenho trabalhado hoje por nove regiões, claro que se alguém me chamar de um outro município a gente vai também, mas o nosso foco por eu morar aqui em Caxias do Sul, a gente procurou ficar mais próximo aqui, tenho trabalhado muito o litoral norte, a região da Serra, Campos de Cima da Serra, Grande Porto Alegre, Vale do Paranhana, Vale dos Sinos, enfim, essa região aqui a gente tem estado muito presente nas demandas, tanto é que aqui na região do litoral norte já encaminhei recursos de demanda, de emenda parlamentar, tenho um assessor que mora em Capão da Canoa, porque me preocupo, sim, com o litoral norte, acho que é uma região muito rica, tem um potencial enorme para desenvolver o turismo, sei que alguns municípios já vêm fazendo um grande trabalho, mas nós precisamos ter um olhar mais aguçado nessa questão do turismo, mas também nessa questão de trabalhar os vários setores para que a gente traga mais desenvolvimento aqui para os municípios e para a região do litoral norte, Cláudio. coisa boa, o pré-candidato deputado Nery Carteiro, que está com a gente aqui, agora já nos encaminhamos para o finalzinho deste Projeto 22, queria agradecer a sua estada, que bom demais, e deixar para o senhor se despedir dos nossos telespectadores e internautas, e como a todos que por aqui passam, nós desejamos sempre que Deus abençoe a caminhada, que logrem êxito, e que sejam muito felizes ainda para o pré-candidato, mas que, logrando êxito, sejam muito felizes na caminhada até a renovação do mandato, que é a luta. Muito bem, Cláudio, te agradeço pelo espaço novamente, agradecer a todos que estão nos acompanhando no Programa 22, e um pedido que a gente faz é que, se vocês tiverem um tempinho, entra lá na rede social, no Instagram, no Facebook, Neri o Carteiro, e acompanhe o nosso trabalho. Eu sempre digo isso para as pessoas, o momento político, Cláudio, ele é muito importante, porque tudo em nossas vias passa pela política, então não adianta a pessoa falar ah, eu não gosto de político, não quero saber de política, não vou votar, o espaço do deputado, do presidente, do senador, do senador, ele vai ser ocupado por alguém. Então a gente precisa que as pessoas votem com responsabilidade, conhecendo dos seus candidatos, porque alguém vai ocupar esse lugar. E se as pessoas do bem não forem votar, as pessoas mal intencionadas elas vão. Quando o bem se cala, o mal assumiu. Não adianta a gente reclamar, eu acho que o povo também, a população, ela tem uma grande responsabilidade nas mãos. E eu sempre digo para todos, os amigos, os apoiadores, as pessoas que a gente conversa, acompanhe mais a política, acompanhe os políticos. Se eu não for a pessoa que tu se identifica, busca encontrar alguém que tu se identifique, que seja uma pessoa do bem, algum político que tu possa ter contato, que tu vai poder ligar, que tu vai poder ser atendido. Eu acho que isso é de extrema importância. Mas fica o meu convite aqui a todos para que acompanhem o nosso trabalho nas redes sociais, Cláudia, o nosso dia a dia. eu não tenho cartão ponto, mas lá é onde eu posto todo o meu trabalho e as pessoas vão poder visualizar que a gente leva muito a sério a política. Eu era carteiro por 15 anos e eu acho que indiferente da profissão que a gente exerce, a gente precisa fazer com amor. Mas o fato de me dar esse carteiro acho que para mim foi uma escola, Cláudia. Eu caminhei na rua há 15 anos, conversando com as pessoas, escutando seus anseios, suas dificuldades. Então, o que eu tenho para dizer e para fechar, já me estendi demais, eu tenho apenas um objetivo de estar na política. Eu prezo muito por esse objetivo. A política não deve ser usada em benefício próprio, mas sim em benefício das pessoas. Então, é nesse sentido que eu digo, Cláudio, que eu estou na política porque eu tenho como missão de vida que através da política eu posso e eu vou ajudar e muito as pessoas. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos. Muito bem, foi aqui no Projeto 22 mais um dos nossos entrevistados, como tantos que tem por aqui passado, homens, mulheres, candidatos de todas as regiões e vão continuar aqui conosco a ser entrevistados naturalmente porque precisamos nós e vocês aí de casa conhecer muito bem e cada vez melhor estes homens e mulheres, estes que estão aí na caminhada pela primeira vez serem os nossos representantes ou o deputado Nery Cateiro que agora pré-candidato à recondução ou cargo de deputado na próxima eleição como pré-candidato hoje esteve conosco para falar da sua trajetória e dos seus projetos para que você de casa possa fazer uma avaliação deste homem e de todos que por aqui passarem foi um prazer enorme tê-lo tido aqui até a próxima edição do projeto 22 fiquem todos com Deus e até lá tê-lo tê-lo